Tá piscando, tá gravando, vamos ver Porque a câmera tá travando, cacete Chegando 7 segundos ela trava Então é isso aí, acho que agora não travou Mas Já deve ter passado 7 segundos, gravei 2 vídeos Nenhum vai ao ar, porque ela travou Isso aí dá uma raiva, isso aí ninguém vê, né Os caras que metem o pau em nós Então é isso aí, quem você fala aqui é Kreber Tá piscando, tá gravando, salve gatinha, salve rapaziada O moto filmador número 1 desse país Não fui eu que comecei, mas fui eu que difundi Essa modalidade, coloquei aí Na vitrine Mundial, digamos assim É, aqui é difícil de achar as casas, mano Então é isso aí, bom dia, bom dia Firmeza total a todos os cadeirantes que me seguem aí Muito obrigado, obrigado, obrigado Tenho um bom prazer de levar vocês na minha garupa Na segurança, nunca caímos Quando caímos também não se machucamos, né Ave Maria É o Bobcat Bobcat Então obrigado, Deus Obrigado pela atenção de todos vocês É um prazer É um prazer Scravations Slug Rover Cabriúno Aí, mano E aí, esses caras fazendo reunião aqui, mano Perigo, essa entrada aqui, mano Essa entrada aqui, vou te falar, mano Estamos fazendo aí vários exames Para entrarmos em cirurgia O que vai acontecer na... Gente, essa aqui tá na próxima Gente, essa aqui tá na próxima A próxima É a próxima Até mais É uh É, estou só ouvindo a cara do sujeito Que ele está com sérias intenções Então olha só, aí fomos diretamente de Naiatuba, cidade linda, maravilhosa, quente, para a classificação E está pensando num lugar quente, mano Vamos lá Será que o radar já acordou hoje? Aqui ele não está Ah, é só um fad, é só um fad, é só um fad É só um fad da habitação é o pé porra da habitação isso é tudo meus amigos tio tem acha não né ficar aqui os caras são trabalhadores como em toda profissão tem bons e maus médico bom, advogador bom médico mal, advogado mal motorista bom motorista de ônibus bom motorista de ônibus ruim tá pra entender? vai bruta vai 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 Puts, que se a hasso? Cacete Salve, salve Bom dia, bom dia Tiozinho trouxe a BM? Ou é outra? É ele? 15 dias ele demorou pra se decidir Ai, que saudade Que eu tô de você, peludo E aí, Rô Bom dia E nós vamos fazer o que? Pra ele usar com essa ponteira aí? Bom dia, Roberto Entendeu lá o que eu falei? De hoje em diante Eu não fico bravo Você não entende você Você entendeu? Se você chegar pra mim Flávio, quebrou Vamos trocar Vamos trocar Teu cara falou que fudeu ali Gambiarra Mas como é que ele Deixa eu falar Não, porque tava com mau funcionalmente Por causa do botão Deixa eu falar pra você O cara Não, o cara Ele só faz isso Que nem nós só faz escapamento Nós entendemos Quando o cara chega aqui E fala pra nós Ó, aconteceu isso, isso Você sabe que não foi? Você fala Então o cara mexe só com isso Entendeu, Roberto? Ele falou Foi algum curto que deu Pode ser No botão Na instalação Na instalação que foi feita No quadro de luz No quadro de luz Então nós vamos resolver Todos esses problemas Esqueci a ração Esqueci a ração Ah, que eu tinha deixado E aí, Saulo? Bom dia Obrigado Tá tudo certo lá Com o motor? Vai pegar mesmo? Vai Ele vai fazer outro motor Ele vai usar a nossa carcaça Não, ele tem uma carcaça lá Pronta Já rebobinada Ah, entendi A gente vai usar o nosso eixo Entendi Vai trocar a ventoinha Certo Ô, Roberto Entrou lá aquela Que é a CB1 lá De aço carbono Thank you, pai Lembrando que ele não tem esse campo de carbono Que nós só usa ele pra flauta Nós vai buscar já É já Qual que é a medida? Qual que é a medida? Pô, mas nós não pedimos Não, ele tem a opção dele de carbono no site? Se tiver A gente tem que incluir os de 1 em 1 quarto Não, não tem Ah, então Não tem pra fazer Você vai dar? Vai dar porque eu vou usar os que a gente usa pra fazer de flauta Aqueles de flauta 3 polegadas É o mesmo É o 1 em 1 quarto Então eu tenho um pedaço dele Que eu uso flauta de trem Então parei que o Saulo já vai buscar Então é isso aí, rapaziada XJ aqui no stands by Porra, meu escritório, hein Aí sim, hein Então é isso aí Valeu, valeu Obrigado, obrigado Até o próximo vídeo